Envolto em Tua presença Quero me sentar aqui aos Teus pés Envolto neste santo lugar Não quero mais sair Não vim por Tuas bênçãos Tu não deves nada dar pra mim Mais do que Tu podes me prover Jesus, eu quero a Ti Perdoa quando fiz todo automático Perdoa quando pra Ti me fiz cansado Quero voltar lá no começo Abro o meu coração a Ti Perdoa quando vim com exigências Perdoa quando esqueci que Tu me bastas Quero voltar lá no começo Abro o meu coração a Ti Envolto em Tua presença Quero me sentar aqui aos Teus pés Envolto neste santo lugar Não quero mais sair Não vim por Tuas bênçãos Tu não deves nada Para mim Para mim Mais do que Tu podes me prover Jesus, eu quero a Ti Eu quero a Ti Eu quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Aqui Jesus, eu quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Jesus, eu quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Aqui Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais